Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal Natureza Viva com Edivan Gomes. Pessoal, vim fazer uma pergunta para vocês. Você conhece essa magnífica árvore? Qual o nome? Qual o nome dela aí na sua cidade? Olha que árvore maravilhosa! Pessoal, essa árvore é muito bonita. Ela tem aproximadamente uns 13 metros de altura, pessoal. Eu estou aqui no prédio, aqui em cima, e aí eu estou gravando daqui de cima, aqui, onde eu trabalho. Olha, ela dá umas flores amarelas muito bonitas, viu? Muito linda. E o nome dela aqui, pessoal, é sebipirona, sebipiruna, né? Na verdade. E ela serve também para alimentar também o besouro, aquele besouro do mangangá. Ah, ele pega o néctar dela para poder levar para a sua toca, né? Na verdade. Aqui tem muito besouro de mangangá nela, né? Hoje não está tendo muito porque está um pouco meio frio, né? Mas é uma bela árvore, pessoal. Essa árvore aí, que pena que muita gente está tirando elas da calçada, né? Porque ela, por causa das raízes dela, né? Mas seria muito bom se as pessoas plantassem ela nas praças públicas, né, pessoal? Porque essa árvore, ela é muito bonita. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa, né? Se você tem ela aí na sua calçada, dá um like aí para nós. Comenta aí. Porque realmente ela é um tesouro. Para mim é muito linda. Eu sou um grande observador de árvores, né? Então, eu sempre estou filmando elas, né? Entendeu? É isso aí, pessoal. Se você for novo aí, se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Toda semana eu posto vídeo novo aí no canal, pessoal. Ela é bem alta, pessoal. Esse prédio que eu estou aqui é bem alto, né? E ela é simplesmente magnífica, essa árvore. É linda, 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 pessoal. Ela começa a florar mais ou menos... No começo de setembro. Aí vai setembro, outubro. Ela vai bastante, né? Mas como nós estamos no mês de setembro, né? Ela está bastante florida. A partir desses meses aí, né? Agosto, setembro. E aí, pessoal? Muito obrigado a todos. Valeu!